Parque Santa Catarina da MRV. Olha, quando a MRV falou que ia lançar esse empreendimento, eu tinha certeza que ia ser um sucesso e está sendo um sucesso de venda. Se você não vir comprar agora o seu, porque as obras estão correndo, você vai perder essa oportunidade de morar muito bem com a sua família. Primeiro que a localização é bárbara, tá? Guarulhos está crescendo muito. É muito perto do Centro Comercial, do Supermercado Sonda, do Carrefour, do Lopes Supermercado. Agora vamos falar de lazer, tá? Lazer para a família toda. Um amplo salão de festa, tem salão de jogos, a garotada, a criançada vai adorar. Não só a garotada, mas a gente, nós adultos também adoramos, tá? Espaço gourmet com churrasqueira, tem espaço fitness e as parcelinhas. Olha, é bem menor do que pagar um aluguel. Então saia do aluguel, tá? O endereço na rua Flor de Oliveira, 321, que é o endereço do plantão, telefone 2401-6650, oportunidade de você sair do aluguel.